Quando você fazer a citação direta curta, ela permanece com as três linhas, porém não precisa mais colocar essa palavra online. Olá, vamos resolver uma dúvida aqui a respeito de citação direta curta. Como que fica na nova norma atualizada? Na norma antiga, ou seja, a de 2018, quando você fazia uma citação direta curta e não tinha página, você colocava NP ou então online. Isso não era muito bem visto, porque se você quer fazer uma citação direta curta, isso ajuda a banca a colocar página, certo? Isso na questão ainda da norma antiga, tá? Porém, agora, na norma de 2023, nós temos um outro vídeo explicando melhor a respeito, sobre norma atualizada, depois você veja no canal Guia da Monografia, norma PNT atualizada. Você vai perceber que quando você fazer a citação direta curta, ela permanece com as três linhas, aspas, fecha aspas, o que tange ao que você pegou do material. Porém, não precisa mais colocar essa palavra online. A norma, ela foi atualizada. Aqui, você não precisa colocar online mais, porque isso aqui estava na norma de 2018. Quando você não encontra a página, você simplesmente coloca as aspas, faz até três linhas, no caso, sendo direta curta, tá? E aí você prossiga, mesmo aqui estando com nota nove, ok? Qualquer dúvida, pode perguntar. Boa noite.